Bom, nós vamos conversar com o Givaldo, ele é artesão aqui na cidade de Bolocó e ele que preparou toda essa arte aqui. O primeiro ano você coloca e expõe os seus produtos e expõe também esses bonecos aqui segurando o pau da bandeira, Givaldo? Com certeza, é o primeiro ano, eu sempre trabalho em arraiar, faço esses trabalhos. Isso aí eu faço à mão, passo um dia para fazer cada boneco desse aí e para mim é um prazer a Secretaria de Agricultura me procurar, tá entendendo? Quero agradecer a Luceldo, a Danilo também, o prefeito de Bolocó e quero agradecer também a Checa também que fez esse apoio aí e estou mostrando o meu trabalho, isso é muito importante, tá entendendo? Você faz sozinho ou você conta com a ajuda de alguém para montar esses bonecos e quanto tempo demora? Não, o seguinte é isso, eu faço sozinho e passo um dia, um dia para fazer cada boneco desse. Eu tive 15 dias para fazer esses bonecos, tá entendendo? Então é um dia para fazer cada boneco desse. E qual é a sensação que você tem, que é a sensação que fica quando você vê as pessoas tirando foto nos bonecos, no projeto que você está apresentando aqui para a Bolocó? Ah, isso aí é uma emoção muito grande, isso é importante, para mim é uma satisfação grande. Não importa a quantidade que me pagam, o importante é o que as pessoas estão vendo, isso para mim é uma gratificação muito grande, isso é importante, tá entendendo? Ver o meu trabalho feito, isso é uma coisa de criança que eu fazia, a minha mãe não tinha condições de me dar brinquedo e eu fazia de barro. Então para mim isso aqui é muito importante, isso aqui para mim é uma importância muito grande.